Ainda sobre o governo Lula, ou melhor, sobre o presidente Lula, continua repercutindo e de forma negativa a ausência do presidente ao Rio Grande do Sul, que foi afetado por uma das maiores tragédias naturais da história. O alvo da vez foi a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, que cumpriu a agenda no Estado na última semana. É, pois é, essa situação, André, é uma situação que tem um pouco de crítica necessária, que se tem que fazer sobre a situação, e outras um tanto quanto politiqueiras, de oposição, que natural. No caso da primeira-dama, sim, ela tem algumas atribuições, como, por exemplo, a entrega simbólica de cestas básicas, principalmente nos municípios. Mas alguns fatos chamam a atenção dos parlamentares, e é isso que a gente vai falar aqui agora. A oposição agiu rápido, que o PT faria se fosse o contrário. E já denunciou o fato à Procuradoria-Geral da República, pedindo investigação da atual primeira-dama, que estaria extrapolando as atribuições dela em agendas, sem a presença do presidente Fujão, que não visitou os gaúchos em uma das maiores tragédias, como André falou agora há pouco, lá no Estado. Na primeira viagem, Lula mandou a Alckmin, e na segunda visita, após mais enchentes afetarem o Estado, a Janja, que representou o Palácio do Planalto. Chegou-se até a especular que Janja seria já a substituta de Lula em 2026, com essa viagem, mas banho de água fria veio durante as vaias que a primeira-dama recebeu, e a pouca expressão da própria, ao dizer em uma entrevista, em uma conversa informal com o governador Eduardo Leite, que o povo gaúcho se acostume com as tragédias como essas em decorrência das mudanças climáticas. A deputada catarinense Júlia Zanatta, do PL, inclusive, questiona a Casa Civil, isso antes desse fato, tá gente? As agendas oficiais de Janja e aos gastos, e as citações dela nas redes sociais oficiais, em tom de autopromoção, já que a mulher de Lula não tem cargo administrativo, portanto isso não poderia, e esse questionamento é baseado em um parecer do Tribunal de Contas da União. Portanto, fatos positivos, a primeira-dama tem essa atribuição, em outros momentos, falas opinativas, falando como o governo institucionalmente, o próprio Bolsonaro foi questionado sobre isso, alguns ministros, o Fábio Van Harten da Comunicação, outros ministros de Estado, e até a própria ex-primeira-dama, Michele, também foram questionados, a AGU e o Tribunal de Contas estão muito de olho nessa situação, e certamente, se Janja estiver extrapolando as suas atribuições enquanto primeira-dama, esses órgãos vão se manifestar e vão pedir para que ela dê um freio. Na rede social dela particular, ela pode fazer o que quiser, a livre expressão no Brasil, por enquanto, está valendo. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.